Oeeeeee! Começou! Então galera, essa é a stream especial da BEM E olha, vocês podem ver que tá todo mundo aqui do time, ó Tem o... Bolizani... Bolizani? Bolizani! O que? Olha o Gabriel pra falar o nome dele, eu falei Monsalina e sei lá A BEM O cara do cara é diferente, de sejãozinho, de pau, um negócio mais fácil, né? Tem aqui o cara mais foda da RGH Esse cara é bom Esse aqui, esse cara é bom O Kingão, não sei se vocês conhecem Se quiser conhecer de verdade propriamente Vem pra cá, ó Não, a câmera acho que mostra Tem o Tavio ali também, que é de dó, tá ali ó Levantou ali ó, o cara é novo E tá todo mundo aqui do LOL É isso aí? Acabou? Olha o likeão no chat Olha o likeão no chat ali ó Lindo! Olha galera, vou explicar como é que ele vai funcionar Cada sub que a gente receber nessa live Vai ter a árvore de natal ali, que vocês estão vendo aqui atrás E tem umas bolinhas, a gente vai botar seu nick Então você vai participar da live com a gente Vai participar de sorteios Vão ter 3 sorteios pra sub e 3 sorteios pra galera normal Na verdade, se você for sub, você vai participar de 6 sorteios, né? São 3 bonés, eu acho E 3 camisas, dá bem Quem é Sam já tá participando, né? Se eu for levantar aqui, dá um balão pra calhar de lá, né? Pô, ficou molhado por favor, viu? Produção, eu vou levantar aqui pra botar bola, hein? Ah, na próxima vez eu fico capando isso aqui na frente, sacando a pessoa que enxergue aí. Prontar mesmo? Qual que é a bola aí? Tá, dá, mas isso, que é a SSD, você diz que é um terabyte, Passa o seu rio, rio, rio... Pensei em Mac e não estripeografar. Próximo, dá uma moral aí ou não pode passar nessa? Não, já coloquei. Não muda o bacalho aí, Próximo. Ele tá perdendo mal pro pai aqui, né, velho? Outra récompagação que vocês gostam de fazer no Natal. Mexa, mexa, sadista. Monster, quem vai fazer o mexa do Monster? Oh, Monster é o que gosta de fazer, velho. O cara que mais vai mostrar com essa cara. Olha, eu bebo Skol. Aí outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, falar pra vocês, na verdade, é que vai ter um amigo secreto. Na verdade, é um ladrão secreto. A gente vai explicar mais pra frente como é que vai funcionar, vai ver os presentes ali, um pode cobrar do outro. Mas daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. A RTZ, a RTZ é bode. Dá sangue aí, legal. Na plataforma. Plataforma? Plataforma o clit. Plataforma. Olha, gordo, a bolinha sua. Cadê? Tá vendo? Será que dá pra ver? Pô, na moral, eu vim colocar a minha bolinha. Quem colocou a minha bolinha, velho? Vai, bota a bolinha. Onde que eu mostro na câmera? Aqui, a câmera de cá. Pegado por me terminar com uma bola. Edição de México. Quem serve pra pegar sua bolinha? O gordinho sentar aqui. Cadê o seu alfadinho com o gordo, né? Oi, gente. Tem que fazer uma apresentação, né? Eu não tenho, eu não tenho jeito pra isso. Eu quero que você dê a notícia pra os caras que estão assistindo. Então, gente. Como muita gente sabe, eu sou o novo top-player da PEN. Tá querendo falar com a galera. E aí, você tá foda. Desculpa. Brincadeira, gente. A galera sabe aí que eu vou streamar. E é com muita felicidade que agora eu faço parte de novo da família da PEN. E aí, tchau. Agora tu não vai tirar roupa. Estorou tudo, galera. A gente vai pegar isso. O que é o que é a PEN virou estuda. O que é que é o que é o PEN virou? É com o PEN. É com o PEN de qualquer e só de Zona. Só de Zona. Vai morar na GameHouse? Vai morar! Não, não, não. Eu vou... Vou estar morando em Foz mesmo. Vou só streamar pela PEN. Eles falam também de cima de cabelo também, sabe? Tipo, qualquer novidade de boné, qualquer coisa, a gente vai tá fazendo especial aí. É, sabe? O Tai tava com bastante problema ali, eu falei assim, Tai, relaxa, que eu vou te ajudar. Vou te ajudar, vou passar o meu cabeleireiro e vai dar um trago. O Tai chegou a tudo, vê lá. Ô, Rosas, tô escutando aí, ó. Eu acho que tem um papai noé na casa. Ai, que barba! Ah, agora que é um sábado que se comportou bem, senhora! Ah, agora que é um sábado que se comportou bem, senhora! Ah, agora que é um sábado que se comportou bem, senhora não sabe o que tem presente. Cada um sábado que se comportou bem, você pode pegar? Oh, oh, oh! Isso é isso aqui, isso não tem nada. Pode, pode falar pra galera? Pode, pode. A regra é a seguinte. Galera, a regra, ó, a gente vai fazer um amigo, inimigo. Não sou pai, não é o nome que chama? Amigo ladrão. Amigo ladrão! Mas que exemplo, hein, companheiro? Ladrão que roubo ladrão! Ah, que legal! Ah, tá muito problema, não enxerga, eu sou um velho. Tá com a mão de cabeça mesmo. Aí é o seguinte, o primeiro, o primeiro vai pegar o presente. Aí o segundo que pegar, numa ordem aleatória, ele pode roubar o presente do coleguinha. O terceiro que pegar, pode roubar o do último, e assim por diante. Ficou caro? Mas claro que isso que é. Aí depois, o que começou, pode roubar de alguém. Só pode roubar uma vez só, porque não somos tão marginais assim. É isso aí. E quem começa a produção? Quem começa? Ordem alfabética, ordem alfabética. Eu acho que o Papai Noel tem que começar, acho que todo mundo concorda. É, milagre. Não, vai, vai. Não, você indica, você pega, você indica. Pô, eu já escolho o presente bolado, o melhor que tiver aqui. Eu quero maior, pronto! Você já foi liberado? Agora, qual que é o próximo? Aí você indica. Você indica. Então, ó, eu indico o mais bonito. O mais bonito é o Tinoz. Vamos fazer em ordem. Claro! É, 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 é. Então, começa o Picoca. Tem que abrir, tem que abrir. Tem que abrir, tem que abrir. Tem que abrir, tem que abrir. Não, não, não. O Papai Noel sabe o que é. Tem que abrir? Não, não, não. Não, as obras no final. É, é, é. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. O Picoca, aí você vê, você quer trocar, roubar o meu? Não, isso é bait. Isso é bait, isso é bait. Isso é bait. Eu vou pegar aqui o mildezinho, ó. Eles acham que é bait. Mas eu sei, eu fui comprar o outro dedinho junto, que eu ia entrar com a gente. Vai bater. Você rouba? Eu vou escolher. Não, vai roubar? Não, se eu quiser. Tá falando lá, velho. Isso é um bom de quem? Vai, vai, vai. Não se expõe. Vai, vai, vai. Eu não quero esse aqui, você quer esse aqui. Ó, moleque trocou, velho. Ele roubou? Ele roubou? Ele roubou? Eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. Moleque roubou. Vai, vai, vai. Minha vez? Minha Vigo. Você quer roubar de alguém ou você quer pegar o outro? Eu posso roubar depois? Primeiro você escolhe o outro. Se alguém roubar só roubar o do Picoca, ele pode roubar. Isso é muito rápido. Calma aí. O T eu roubou, meu. Eu não roubei de ninguém. Eu posso roubar depois? Calma. Você não quis roubar o do Picoca. Ah, entendi. Calma, a gente tem que separar. Quem já pegou, tem que sair, eu acho. Quer ver? Olha, coi na outra câmera. É. Mas não tá bom. Isso, tem que ir pro cantinho. Não, não se esconderam. Não, mas não tá nervoso. Vai seguir ali. Vai seguir ali. Irmão, deixa o seu presente agora. Vai, irmão. Oxi. Beitado. Beitado. Ai. Escolheu o pior. Escolheu o pior. Eu fiquei em dúvida agora, peraí, irmão. Peraí, gente, cara. Se enferrando. Tem que mostrar, tem que mostrar o que você pegou. Tem que mostrar, tem que mostrar o que você pegou. Vai que ele vai trocar alguém? Não, ele já pegou, não. Não, peraí, peraí. Ah, ele não rouba, ele troca. Não tem, fez, o que ele toca. Não vai, não vai em qualquer um. Não, não vai em qualquer um. Não vai, não vai. Não vai em qualquer um. Não vai em qualquer um. Você tem que calar aqui na frente, aí. Não, não vou roubar, não. Você tem que ir aqui no meio e jogar a sua vez. Vocês estão jogando o que é lá, Matos. Não, não, pera aí. É o Matos. Quem que é o rosto que tá acordando é o meu? Não, é meu, é meu secreto. Corre o seu. Mostra. Você vai trocar? Não, não, vou trocar. Não, relaxa, nossa vez a gente vai destruir, velho. Nossa, errada! Nossa, errada! Nossa, errada! Pera aí, vou pegar esse gigabiga aqui. Não conseguiu muito treto? Não, traga esse gigabiga. Vou trocar, Matos! Opa, seu caixote! Ei, entra isso aí! Opa, meu querido, meu querido! É isso aí, irmão! Não, eu tô pesado! O peso? Pera aí, pera aí, mostra aí o que você pegou. Deixa eu ver. Você foi lá e te ganhou a... Nossa, cac! AAAAAA! Não! Estou tentando! Fui pegado! Fui pegado! Pega esse aqui, deixa ver esse aqui, porra! Você vai trocar alguém? Não, jogou o que é isso aí? Eu vou ver você. Acho que você não vai ficar com isso aí. Estou pensando! Eu vou pegar você! Não, acho que eu vou trocar esse carro aqui, porra! Foi o primeiro, não pôs com ninguém? Sim, mas foi o primeiro. Foi o primeiro, pode jogar qualquer um. É a regra do bagulho. É? 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 Eu vou pegar o pior, se você quiser. É um copo. Ele pode pegar o mesmo. Mostra aí, mostra aí. Vou pegar o copo. Espera aí, o que vai fazer? Ficar com esse? Vou colocar o primeiro. É? 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 É um saco de greve. Vou matar, meu. Ele é um saco de greve. Não tem nada, mano. Não tem nada. Não tem nada. Deixa o rapazinho aqui. Olha, eu vou pegar esse aqui de Feliz Natal. Qual tem o mesmo? Olha esse pesadinho aí! Qual será que é o mal? O leiré para teus. Vou pegar essa dana! Não tem nada. Olha só! Não tem nada. Vou pegar uma pedra aí dentro! Não! Não! Sacola! É só sacola! É só a sacola! É só a sacola! Não, lógico que não! Um chave desse? Ei, você não fala isso não, hein? Eu quero um grande! Quem será? Eu posso salvar vocês! Mas que salvação é essa, mano? Nossa, salvação! Feliz Natal! Eu acho que eu vou roubar com o mais bonito! Eu vou ser espertão, eu vou... Ih, Thay, eu quero... Sacanaste pro Thay, ó. Mas Thay... Esse aqui é o mais humilde, ó. Eu vou no mais humilde aqui, ó. Eu vou no mais humilde, ó. Eu vou no mais humilde! Ah, esse aqui é uma merda! Aquele que eu quero saber abrir, ó, meu. Nossa! Olha! Uma caixa da P.I.Gaming! Tem um pizza! Você sabe abrir, ó, meu? Ah! Uou! Uma caixa da P.I.G.A.I.M.! Olha lá, dá pra trocar. É, vai, vai, vai. Eu não sou bom de abrir, tá? Não, tem que acertar lá, Fábio, é a mesma. Ô, trabalho na caixa, velho! Cadê, eu devia ter ficado com a caixa grande, ó. Eu tinha que ter ficado com o grandão. Tomei ele que eu roubei do tempo. Ô, meu irmão! Tá safado aí, velho! É nossa! Caraca! Caraca! É, nossa! É, nossa! Paretone! Uau! Paretone! 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 Você vai ficar sem! Eu não sei isso! Eu não sei isso! Eu não sei isso! Ah! Paretone! Muito obrigado! Yeeeeeeeey! Muito legal! Ele que venceu um monte! Olha, desliguei, liguei! Uhuu! Mas que diversão! Que que é isso é? É um tio! E criança! Eu prefiro muito mais o meu cubinho aqui! Tô ligando e desligando toda hora! frio! É um burro... Ah! olha que legal! Lá está ruim! E aí? E aí? Que que que? Vale o pior, obrigado! Lava de ouro, que vale mais dinheiro! Vale o guarda-chuva! Vale o guarda-chuva! Vale o guarda-chuva! Peixão! Quem pegou esse aqui, inicialmente? Quem pegou esse aqui, inicial? Alguém lembra? Não! Eu roubei esse aqui do cano! Estou me divertindo muito! Canto sério! Boa, boa! Só se você me der um pedaço do pai do Tony! Beleza! Nossa! 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 Entra uma delícia! Boa! No estrado! Tinha gestão! Boa! Boa! Spoiler! Boa! 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 Oh, uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. 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 Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Cara, é uma arma que atira bolinhas, não é boliche? É, cara, você derruba os bolinhos. Cara, que doido, boy. Eu tenho um cubo aqui, eu tenho medo de usar ele. Faz a gente, Zé, ó. O meu foi muito bom, ué. Nossa, tá aí, cara. Vamos encerrar hoje a... Vamos encerrar a stream agora, mas antes disso... Eu mato! Tira o submodo! Vocês querem ter um barbo e com o meu fone, velho. Mas antes disso, eu quero dar um barbo e com o meu fone, velho. Aproveita o seu like. Pra esse cara aqui que merece. Pra mim! É, esse cara aqui que merece. Revelação aí, ó. A maior revelação. É, obrigado. Eu também, eu também. O Lecão vai participar também. Então, os streamers da PEN... Os streamers da PEN vão trazer coisas diferentes pra esse canal. Então, sigam aqui e ativam as notificações. E é isso, galera. Espero que tenham gostado da stream. Essa galera toda aqui. Todo mundo que você gostou de novo! É isso aí! Vamos lá! Vamos lá! E aí